Eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês as plantinhas que eu plantei ontem, eu e a Ângela. E eu quero apresentar pra vocês primeiro a Mimi. A Mimi, ela tá prenha, tá esperando o nenenzinho. E Mimi não me deixa, não me larga. Ela é a Mimi. Ela é onde eu tô tomando café, ela vai. Tô comendo, ela vai. E fico o dia inteiro atrás de mim, a Mimi. Tá? Então tá aí a Mimi, ó. A Mimi, a Penhinha, a Gatinha. Tá aí as florzinhas que eu vou mostrar. O Antúrio vermelho, o Antúrio cor-de-rosa, que a minha amiga Ângela me deu. A minha amiga, minha irmã, querida do meu coração. Aí tem as suculentas. A minha suculentinha que eu trouxe lá de Curitiba. Da casa da minha concunhada Márcia, que eu amo também de paixão. Minha linda, olha como tá lindo esse aqui. Esse arranjo que eu fiz, foi feito de uma cesta. Olha que graça que ficou esse arranjo. A Mimi rodeando eu. Onde eu vou, a Mimi rodeia. A Mimi quer pisar nas plantas, eu já vou ficar brava com ela. Né, Mimi? E aqui tá a cesta das florzinhas. Agora eu vou mostrar a outra que tá aqui, ó. A outra eu coloquei aqui nessa carrocinha. Acho que era uma carrocinha de um brinquedo. Aí eu aproveitei e fiz dela um vasinho também de suculenta. Aqui tem uma suculenta bem miudinha já saindo, ó. Eu joguei aqui nessa caixa, em cima da areia. E elas já estão produzindo, ó. Quer ver? Elas são muito sensíveis, ó. Tá vendo aqui? Ó, a Mimi saiu de lado onde eu tava e já veio aqui Mimi. Mimi querendo pôr o pé na minha caixa de mimosinhas aqui. Que são muito delicadas, já tá criando, tá criando os brotinhos. Agora eu vou pra lá e vocês vão ver que a Mimi também vai. Se der atenção. A Mimi também vai vir. Essa daqui foi a minha vizinha lá da frente que me deu. Essa linda, né? Essa orquídea aqui, ó, que a Ângela me deu. Eu plantei numa raiz. Plantei numa raiz, ó. Esse aqui é o pé de maracujá. Já tá entrando dentro da minha casa tudo. Porque os pés de maracujá aqui são maravilhosos, tá? Tá bom? Então aqui, agora eu tenho a orquídea. Essa orquídea a Ângela me deu. A orquídea que a Ângela me deu, que já saiu flor. E tá ali, coisa mais linda, verdinha. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês agora. Essa aqui eu amo de paixão essa flor. Gosto muito. Essa é uma suculenta que a Márcia me deu. Aqui tem suculenta, tem essas florzinhas. Eu fiz essa daqui, essa orquídea na bota. E essa outra também. Aí tem um galo aqui, coisa mais linda do mundo, ó. Pipipipipi. Esse é o nosso galo, o reprodutor. Nossos pintinhos. Meu, aqui tem tanta coisa pra mostrar que eu ia levar o dia inteiro gravando. Então aqui é uma flor que eu plantei também. Daí as galinhas já veio com os pintinhos correndo. Pra ver o que eu vim fazer. Ver se eu vim trazer comida. Eu não trouxe comida pra ninguém. Tô mostrando as flores. As flores. Esse aqui é pé de abacateiro. Pé de abacateiro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma coisa linda que eu tenho aqui no meu quintal. Ó. Eu moro em Guaratuba. Praia do litoral. Olha aí. Pra quem não conhece um pé de café. Ó. Tem um pé de café. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá com florzinha o pé de café, ó. Tá floreando. Floreando o pézinho de café. Olha que coisa mais linda do mundo. Essas florzinhas. Do pé de café. Olha. Coisa mais linda. Tá florido o meu pé de café. Eu sempre tive o sonho de ter um pé de café na minha casa. Esse é um pedinho de cactos. Se eu ficar aqui, eu vou ter que mostrar um milhão de coisas. Não vai caber no vídeo. O vídeo vai ficar pequeno. Essa aqui é a orquídea. Estão lindas, abertas, né? Olha. Ó como elas estão lindas. Coisa mais linda. Essa aqui é outro pé de flor. Eu não sei o nome desse pé de flor aqui. E esse aqui é pra ter cebolinha, mas tá com mais mato que cebolinha. Esse aqui, pra quem não conhece, esse aqui é figatil, ó. Figatil. Se você tomar isso aqui, com dor de estômago, com mal estar. Quando você come alguma coisa que fica ruim pro fígado, ih! Sara na hora, eu outro dia fiquei mal. Esse aqui é um dos pinheiros que tem aqui também. Tem um pinheirinho aqui na frente de casa, aqui, ó. Pinheirinho. Esse é um pinheirinho, né? Aí tem mandioca. Pra quem nunca viu um pé de mandioca, vou apresentar pra vocês um pé de mandioca, ó. Olha aí, pé de mandioca. Essa aqui é uma flor bem linda, que tá na frente da minha casa. Porque a chácara não tá formada, a gente tá só plantando. Plantando, plantando, plantando. Então, tem muita flor. Ainda tá espalhado, não tem nada organizado. Mas elas tão aí, ó, fazendo a beleza da minha casa. Aí tem essas aqui, ó. Essa aqui, que eu acho coisa mais linda do mundo. Essa flor. Essa flor. Essa flor. Que linda, olha só. Olha como elas são lindas. Essa roxinha. Tá vendo? Tá vendo essa roxinha aqui? Então, essa aqui pega que nem mata. Você plantou. Aí tem essa orquídea, né? Ela sai roxinha. Hoje elas tão fechadas. Mas outro dia eu gravo outro vídeo. Aqui tem um pé de limão. Pé de limão. Pé de limão. Pé de mandioca. Pé de mandioca. Aqui orquídeas. Essa flor tá linda. Mais orquídeas. Bananeira. Bananeira com caixa de banana. Caixa de banana. Essa aqui é a chácara do José Brazão e da missionária Gislene. Do irmão José. A missionária Gislene. Nós somos da Assembleia da MCO. Servos de Deus. Nós trabalhamos com a obra de Deus também. E na nossa chácara a gente vai cultivando, plantando. Trabalhando na obra do Senhor, coqueiro, aqui bananeira, mais coqueiro, maracujá, meu subiu nessa árvore, ó. Patela em cima, pé de maracujá. Coisa mais linda. Tem o... Tenho... Tenho... Plantei mais um antulho aqui ontem. Mais essa. Essa ali na bota. E agora eu quero mostrar pra vocês que eu e minha amiga plantamos ontem, né? Esse aqui foi um topo. Nós achou aqui. Tava aqui no meu quintal. Arrumei pra plantar essa orquídea, ó. Olha que linda. Essa é a orquídea aqui do... De Guaratuba mesmo. Meio do mato ali tem ela. E esse daqui, um vazinho. Essa florzinha que eu gosto muito. E esse aqui, mais um vazinho. Esse daqui... Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Tá uma bagunça aqui, porque eu tava plantando ontem. Chove muito, choveu muito. Então tá meio difícil, meio complicado aqui. Tá chovendo demais. Tá chovendo muito, então tá meio complicado. Mas eu quero mostrar aqui, ó. Esse foi uma raiz que eu plantei algumas suculentas que a Márcia me deu lá de Curitiba, né? Minha concunhada, Márcia, é casada com o irmão do meu marido, Cícera. Servo de Deus. Da Deus é amor. Ainda tenho essas pra plantar, ó. Trouxe tudo essas, ó. Muita suculenta. Elas são lindinhas. São bem delicadas. Você põe a folhinha e a folhinha vai crescendo. É a coisa mais linda. Esse outro tronquinho, né? Meu marido cortou a base, ele pra mim ficou lindo, ó. Plantamos, aí amarramos com uma linha invisível e ele ficou lindo, ó. Então é isso. Hoje eu queria mostrar pra vocês esse vídeo. Entendeu? Esse vídeo. E eu quero também mostrar essa. Ah, eu trouxe os cravinhos na casa da avó da minha filha, da puna. Faleceu o vôzinho dela, o Tangará. A gente foi lá e tinha lá no jardim dela. Ela falou que eu podia trazer tudo pra mim. Trouxe horta, trouxe várias coisas. Ah, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. A gente tem aqui uma carriola. Uma carriola aqui, cheia de flor também. A carriolinha, ó. Carriola. Carriola é aquele carrinho de mão. Os construtor trabalham, sabe? Aqueles construtor trabalham. Tinha uma bandeirinha dando sopa aí, do Brasil. E eu enfiei ela aqui. E ela tá aí, ó. A bandeirinha do Brasil. Tô meio com vergonha de ser brasileira. Mas fazer o quê, né? Nós somos brasileiros. Temos que lutar por um Brasil mais justo, um Brasil melhor. E em frente. Ó, quero mostrar pra vocês o que a minha gatinha fez, onde que ela foi. Ela tá sentada nada mais, nada menos, em cima das minhas suculentinhas que tão brotando. Ainda bem que ela não fica arranhando, raspando a caixa, né? Mas ela tá folgadona. Olha só. Olha o tipo dessa Mimi. Mimi, aí não é pra você entrar, Mimi. Mimi, aí é minha caixinha de suculenta. Você não tá entendendo, né, o que eu tô falando, né, Mimi? Tá entendendo o que eu tô falando? Tá complicado o negócio, né? Como é que as suculentas vão sobreviver a isso? Aí eu quero mostrar aqui, ó, também, essas raízes que tem aqui na minha chaca. A gente tá tirando, tirando, tirando. Até agora não fizemos nada, né? Mas vou fazer fonte, vou fazer abajur. Eu pretendo fazer umas coisas bem lindas, assim, com essas raízes ainda, sabe? Eu não tenho muito tempo, mas eu pretendo, né, fazer dessas raízes, assim, alguma coisa bem, bem, bem bonita. Se eu conseguir, eu vou tá mostrando nos próximos vídeos que eu quero fazer. Alguns vídeos pra mostrar que a natureza, ela tem, ela tem muita coisa pra mostrar pra gente. Esse aqui é o lugar onde eu moro, entendeu? É o lugar onde eu moro, ou se eu só for mostrar num vídeo só, vai ser um vídeo de duas, três horas. É muita coisa, né? Cacho-bananeira. Cacho-bananeira. Aqui, ó. Banana. Ó. Ali, lá no fundo, lá, tem o pé de caju. Ali eu tenho coqueiro. Bananeira. Aquela casinha lá no fundo é pra mim lavar minhas raízes. Acho que eu vou mostrar minhas raízes pediletas. Olha. Ah, abacaxi. Aqui, ó. Pra quem nunca viu um pezinho de abacaxi, o abacaxi tá saindo. Olha que coisa mais linda, ó. Vários abacaxizinhos, ó. Vários abacaxizinhos. Olha que coisa mais linda, ó. Abacaxi. Meus abacaxizinhos. Bananeira tá tudo carregada. Mandioca. Né? Outra bananeirinha pequenininha. Outra abacaxizinho. Olha. Maracujá, pé de maracujá. Aqui, minhas raízes, ó. Tô estocando raízes aqui, ó. Estocando raízes. Porque elas vão ser usadas pra fazer um lustre, um bajur. Coisa mais linda do mundo. Essa raiz aqui, olha. Olha essa raiz. Olha só. Essa raiz. Se alguém tiver uma ideia pra me dar. Ai, olha. Que coisa mais linda. Essa raiz aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. Mas dá pra ver que ela é uma raiz especial. Aquela ali também. Olha aqui, ó. São raízes que eu tirei aqui da minha chácara. Mindo, José. São raízes que eu tenho guardadas, né? Ó. Raízes, ó. Já comprei todas as coisas. Acho que verniz. Se alguém tiver uma ideia. Falar pra mim. Eu queria saber direitinho o que eu posso passar nessas raízes. Pra elas ficarem brilhantes, bonitas. Eu não sei direito o que passar. Como tratar ela. Mas até tô gravando isso pra mim saber se alguém pode me dar uma ideia. Me ensinar. Eu agradeceria. De coração. Me ensinar como que eu trato essas raízes. O tratamento. Essa raiz é a minha predileta. Essa raiz aqui, ó. Tá vendo? O galho dela sobe. Não sei se dá pra ver direito. Essa aqui é outra. Vou tirar ela da frente. Pra vocês verem melhor. Tá? Essa daqui é uma também muito linda. Tá? Mais orquídea. Aqui eu vou tentar mostrar a raiz. Pra vocês. Vou tentar. Ó. Tá entendendo? Olha como que ela é. Ela tá deitada. Ó. Ó. Aí ela sobe. Os galhos. O galho tá aqui, ó. O galho tá aqui, ó. Ó. Nessa ponta dela. Nessa ponta aqui. Dessa raiz. Nessa ponta aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó. Que sobe. E essa aqui. As duas pontas aqui, ó. Que sobe. Sabe o que que eu... Eu pensei em fazer com essa raiz. Essa raiz aqui. Um lindo de um lustre. Né? Pendurar na ponta dele. Ou fazer pra cima. Ou fazer pendurado. E ali naquelas fendinhas. Nessa fendinha ali. Naquela outra fendinha ali. Tô pensando em jogar luzinha. Umas luzinhas carinho. Entendeu? Então é isso. Esse aqui é o lugar que eu vou trabalhar. Que eu tô preparando pra mim fazer. Essas raízes. Tem mais raízes aqui ainda. Mais raízes. Tem raízes por todo lado. Que eu fico rancando. Que nem uma louca. Né? Eu não tenho muito tempo. Porque a gente... O chakra, assim, dá muito trabalho pra gente. Né? Mas deixa eu mostrar. Aqui meus coqueiros. Tá? A ideia aqui é fazer... Ok. Eu tenho essa raiz aqui, ó. Que eu não tirei do lugar ainda. Eu vou tirar. Tem essa raiz aqui que eu quero fazer alguma coisa. Ela está quebrada no meio. Partida. Mas aí dá pra fazer. Tenho certeza que eu vou fazer alguma coisa muito bonita com ela ainda. Ah! Tem essas aqui, ó. Olha aqui. Olha essas raízes. Ó. Quanto mais antiga, quanto mais bonita. Entendeu? Olha isso aqui. Olha. Pra quem é amante da natureza e faz artesanato com raízes e tronco. Tenho certeza. Me pagaria uma nota por uma raiz dessa. Olha. Olha. Olha que coisa mais linda. Olha essa aqui. Essa aqui está no estilo já de uma mesa, né? Alguma coisa parecida, né? Entendeu? Então eu quero... Terminar esse vídeo aqui. Terminar ele, né? Mostrando pra vocês aqui. Como é grande aqui, ó. Como é grande. E outra hora eu mostro a minha cara. Porque agora, hoje, não vai dar. Eu não tô... Tô só mostrando o que tem de bonito aqui. Tem muita coisa bonita, né? Olha que cogumelo lindo de... Olha que coisa mais linda. Tá no tronco? Eu não sei o que é isso. Eu não sei se é cogumelo. O que que é? Olha aqui. Eu vou arrancar ele. Vou pôr ele pra lá. Pede de mim. Olha que coisa mais linda esse tronco aqui. Ó. Olha esse tronco. Olha que lindo esse tronco. Olha que lindo. Ali tá a mimí de novo. Mimí? Onde você tá indo, mimí? Aonde você tá indo, mimí? Onde você tá indo? Aonde? Aonde, mimí? Tá? Então, eu quero deixar esse vídeo pra vocês, meninas. Neguinha! A neguinha. Neguinha, que é outra também que me persegue, né? A neguinha, tá? E... Eu vou fechar esse vídeo... Tô procurando uma florzinha. Uma florzinha pra fechar ele. Pra ficar bem legal. Se esse vídeo ficar legal, vou postar, né? Ó. Muitas raízes ainda. Eu já separei, né? Mas a gente... O tempo da gente é bem escasso aqui. Eu também faço a obra de Deus. Fazemos a obra de Deus. Ah! Eu achei! Olha que coisa mais linda! Esses palcos, esse negócio aqui. Eu não sei. Eu não sei se isso é cogumelo. Ah! Eu não sei. Se alguém souber, me fala. Se tem alguma... Se é flor. Se tem alguma utilidade isso. Se alguém conhecer. Por favor, entre em contato comigo. Olha que coisa mais linda! Olha aqui! Gente, que coisa mais linda! Olha! Olha o que eu achei aqui! Nossa! Olha que coisa mais linda! Ai! Eu estou maravilhada! Olha lá! Olha aqui! Nossa! Que coisa linda! Ai! Oh, meu Deus! Olha que coisa mais linda! Ah! É coisa da natureza, né? Olha isso! Olha isso! Gente, o que que é isso? Que coisa mais linda isso! Olha aqui! Ai! Eu achei lindo isso! Ai, Jesus! Olha como está lindo! Olha aí! Faz tempo que eu não venho aqui para esse lado. Ai! Ai! Que coisa mais linda! Olha, gente! Olha que lindo que fica isso! Olha só! Olha só! Olha! 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 Não! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Eu vou fechar esse vídeo! Eu me chamo Gislene! Moro em Guaratuba, Paraná! E eu vou jogar no Facebook para as pessoas conhecerem esse meu pedacinho aqui onde eu faço as minhas coisas, tá? Tchau! Até a próxima! Fiquem com Deus! Deus abençoe a vida de cada um de vocês que virem esse vídeo! Se tiverem alguma ideia para mandar para mim, pode mandar! Que eu recebo em nome de Jesus! Amém!